Olá Flávio, boa tarde pra você, boa tarde a todos que estão acompanhando o TVB Notícias. É isso mesmo Flávio, a Capitania dos Portos da Amazônia Ocidental começou ontem aqui na região do Marajó uma ação de enfrentamento ao escalpelamento, acidente com o eixo dos motor das embarcações que arrancam os cabelos das mulheres. A ação segue até o dia 3 de novembro e conta com a participação da Secretaria de Saúde Pública do Estado e integrantes do Espaço Acolher. Durante 18 dias a equipe vai percorrer os municípios que apresentam os maiores índices de registros do acidente que são Moaná, Curralinho, Breves, Melgaço e também Limoeiro do Ajuru. Na programação serão realizadas palestras sobre a prevenção de acidentes com escalpelamento e instalação de coberturas de eixos do motor aos ribeirinhos. Na ocasião a marinha vai capacitar o corpo de bombeiros aqui do município para realizar futuras instalações de coberturas que serão cedidas pela Capitania dos Portos. Então essas são as informações a respeito da ação da Capitania dos Portos que também será realizada aqui no município de Breves. Segue com você aí no estúdio, Flávio. Obrigado. 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 Obrigado.